Surgiu uma nova modalidade de rolezinho, é o rolezinho do SESCHO, é sério, os caras agora tão marcando o rolezinho pra fazer SESCHO, os... Ah, só não lá, o pessoal tava lá, tava lá, ou tão aguardando um convite, tão ansioso. Saiu, foi matéria de jornal, tá lá no Facebook, vai lá que eles tão marcando, os jovens tão marcando de se reunirem em parques para fumar droga e transar suruba. Olha só o que eles postaram no mural do evento, olha aqui ó, isso é sério ó, quem não bafora aqui não transa, isso não é piada, é sério ó, só vai rolar suruba se a menina quiser, olha aqui ó, nada de carro de som, tá vendo ó, agora vocês viram, nada de carro de som, né, quer dizer, eles tem regras pra suruba, tá, não, não é bagunça não, isso aqui não é bagunça, isso aqui é suruba, não vem carro de som aqui não, a gente tem o respeito, tem etiqueta da p*** aqui, acho que já dá pra considerar o rolezinho crime organizado, né, organizado eles estão. Agora, o Ministério da Saúde insiste pra que eles usem camisinha, pra evitar doença não, pra não reproduzir a espécie. Quero agradecer, o mesmo povo que quer ir pra p***ia tá me aplaudindo por esse comentário, obrigado pessoal, obrigado, é o mesmo pessoal, né, até os políticos estão aderindo aos selfies, sabe, selfie, segundo os políticos, as selfies são uma maneira, as selfies ou os selfies, hein, Roger? Hã? Eu chamo de o selfie. O selfie. Tá, todo mundo, os políticos estão aderindo ao selfie, tá, é, porque eles disseram que é uma maneira de se aproximar do povo, né, eu não sei vocês. Mas eu acho que eu chamo errado, acho que é a selfie. A selfie. Tá, que seja, o selfie. Tá? Você f*** a minha piada agora, né, Roger? Vamos pra próxima. De novo. Não, não. Tudo bem, nem era boa. Vamos ver uns selfies de político, olha só. Esse aí, a Dilma, é selfies com política, né? Vocês estão rindo do quê? É verdade a foto. Foi na inauguração do dragão do mar, não foi? Foi. Foi, né? Com o dragão de terra. É. Vamos ver mais um? Ó, outra selfie com político. Mas quem é o idiota? Olha, meu Deus, mas aquele imbecil que vai com político, ele tirou foto comigo, Qual é o nível de puxar saco num cara desse? Quem quer uma selfie com político? Tem outra selfie com político aí, ó. Essa daí, é da Marina Silva, né, ó, lá, ó. É, ela foi lá, ó. Engraçado que os velhos nem lembram. Não, ok, tamo tudo com Alzheimer. Quem é? Quem? Por quê? Outra foto? Mais uma? Outra selfie com político aqui. Esse aí é o Zé Dirceu na cadeia. Foi logo depois do banho essa, tá? Hashtag after sex. Hum, hashtag after sex. Vocês vão gostar dessa. Agora, como se já não enchesse o saco o suficiente, o governo agora resolveu proibir propaganda pra criança. Ó que inferno a gente tá vivendo. Ó, já restringiram propaganda de bebida, já proibiram propaganda de cigarro, agora proibiram propaganda pra criança. Agora, nós do The Noite somos contra todo tipo de proibição e a favor da liberdade irrestrita. Por isso a gente tem agora um novo anunciante aqui no programa. Tá? Olha aí. Liberdade é fumar um careta depois do TV. Venha para o mundo de Malboy. Não é assim. Obrigado.